Tá levando tudo. Eu vou abrir o carretel, senão ela vai estourar. Não tem o que fazer, a linha tá aqui, ó. Meu Deus do céu, galera! Nossa senhora, pensa num tamanho de um pirarucu, galera! Então fala, meu povo lindo! Ó, meu vô que diz, hein? Neblina que baixa é só o que racha. A expectativa é essa hoje, que vai dar um sol pra cada um. Vamos que vamos, vamos para o terceiro dia de pescaria. Ontem já cumprimos a missão, batemos a meta e hoje o nosso objetivo é dobrar a meta. Bom dia, Danzinho! E você que não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, assina o sininho de notificação e curta os vídeos do meu garotinho. Olha só! Muito bem! É isso aí, moçada. Não curtiu ainda? Curte aí e segue aí. E segue aí, pousada Tucum Sport Fishing. Bora pegar peixe agora. E segue Dan Fishing. E segue também. E segue a Luiz Tucuna. Ajuda! E segue... Ajuda a nós. E segue tudo aí, beleza? Na descrição tem um Pix aí, ajuda a nós. Isso! Isso, que ontem tomamos tudo que tinha no freezer aí. Tá caro, não tá barato não. Valeu! Abraço! Fui! Encrenca tá feita. Agora encrenca tá feita aqui, garoto. Tá mais confirmado. Tá mais do que confirmado. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, não. Galera, pegamos pirarucu, galera. E é gigante, galera. Ih, tá tudo nos palcos. Tem muito pau aí, velho. Nossa senhora, galera. Pegamos. Pegamos, galera. Galera, elas estão há duas horas tentando pegar e tirar o cu. E agora... Ai, soltou! Nossa senhora, moçada! Nossa, velho do céu! Vem, garoto! Vem, garoto! Que lapada linda no Popper, moçada! Rapaz, pela batida parecia maior, não parecia, Caju? Caju, você tá doido? Olha dois do lado dele. Ai, eu tirei o giga agora. Vamos ver se eu consigo pegar na Zara. Cara, que lapada, menino. Cadê os outros agora? Aqui, do lado dele. Vamos ver se ele vem. Ó, ó! Será que tem? Vamos ver se ele vem de novo. Tinha dois, moçada. Vamos ver se ele... Um já ferrei. Vamos ver o outro. Aí, ó! Será que tem, moçada? E lá, e lá, rapaz. Coisa linda, hein? Olha aí, pessoal. Um no Popper. E um na meia água, né? É que isso não foi superfície, nem aqui, nem na China, né, cara? Aí, ó. Vamos tirar? Foi doido do mesmo porte, né? Tinha mais um aí, cara. Eu acho que ele vazou. Aí, moçada. Dublézinho tá bom, né? Vou já soltar eles aqui, ó. Tá garoto. Tá garoto. Rapaz, que lapada no Popper, hein? Bom demais. Vamos lá. Atrás demais. E aí, pessoal? Paradinha pro almoço agora. A gente tá num ponto aqui que eu não conheço. É chamado de cachoeira por obviedade, né? Mas a gente vai conhecer junto aí. Dizinho que é bem bacana. E o pessoal gosta bastante de almoçar aqui. Barulho tem, hein? Olha aí, ó. Que água limpa. Nós estamos numa semana que a água tá muito suja no lago. Devido às grandes chuvas que tem ocorrido. Aqui você vê o que é água limpa mesmo, aí, ó. Olha só que água cristalina. Aí sim. Deve ser gelada, vamos ver. É gelada, mas é boa, viu? Boa pra banho. Não é congelada, não. Show. Ah, meu Deus. Aí sim, hein. E aí? Beleza? E aí, Leomão? Beleza? Bom demais. Não, depois. Obrigado. Olha aí, ó. Chique demais. Aí sim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá levando tudo. Eu vou abrir o carretel. Ela vai estourar. Não tem o que fazer. A linha tá aqui, ó. Meu Deus do céu, galera. Nossa senhora. Pensa no tamanho do pirarucu, galera. Meu Deus do céu, velho. Eu vou deixar, eu vou deixar. Não tem o que fazer. Já passou embaixo de todos os pau do mundo aqui, ó. Galera, tirar vai ser muito difícil, mas não importa. O que importa é que a gente fisgou. Caraca, bicho. E ela é muito maior do que nós imaginávamos. Ela é muito grande, cara. Tá aí, hein? Não sei. Já não sei mais, velho. Tá num pau. Soltei, soltei. Galera do céu. Vai soltando. Não, vai soltando. Vai soltando, vai soltando, que eu já sei como eu vou fazer. Vai soltando, vai soltando. Nós vamos puxar na mão. Galera, é muito grande, tá? É pra tirar no meio dessa poleira aqui, impossível. Pra não delatar, eu não faço ideia. Mas ela tava aqui. Segura. Ela tava aqui. Galera, impressionante o tamanho desse peixe, velho. Tem certeza? Caraca, velho, é muito mal. Olha lá, olha lá. Tu pegou a linha? Tá, então vamos torar a linha aí. Não, mas tu não vai conseguir segurar essa linha. É muito fina. Pega uma camisa. Pera aí. Deixa eu deixar aberto o carretel aqui. Tu vai ter que pegar uma camisa. Tu não vai aguentar. Se ela correr, tu vai se machucar. Pega o buff aqui, ó. O carretel tá aberto. Pode deixar tomar a linha. Fala que eu desculpo. Nossa senhora! Caraca, meu Deus do céu! Olha lá. Boiando, boiando, boiando. Pera aí. Entendeu? Tu vai conseguir segurar? Olha ali. Tá ali. Meu Deus, é muito grande, velho. Arrebentou. Por isso que arrebentou, soltei. Tá bom. Parabéns, parabéns. Parabéns nada. Tu que fez a missão. Galera, não sei se vocês viram aí. Eu não sei se chegou a filmar o tamanho. Mas era muito grande, velho. Nós ficamos mais de duas horas atrás desse peixe. Jogando na boca. Ele ferrou uma vez e não ficou. Eu vi a linha lá, só que não dava pra tirar. Não tinha como. Tava tudo dentro d'água. Tá bom. Foi mesmo. Agora não pega mais, né? Não. Valeu! Bom dia, bom dia, meu povo. Estamos iniciando o quarto e último dia de pescaria. Ontem foi um dia muito bacana. A gente foi lá na cachoeira. E no final da tarde eu perdi um pirarucu gigante. Então eu fiquei na agonia. E hoje eu vou atrás desse peixe de novo. Hoje eu vou atrás de pirarucu. Acabei de esquecer a vara. Que eu tô separando uma Conan 30 libras. E ter que voltar pra buscar. Porque eu quero ir com o material mais forte possível pra tentar pegar esse peixe. Tá bom? Acompanhe aí. Que hoje vai ser um dia especial. E de noite teremos costela. Pelo que o pessoal falou aí. Vai ter um churrasco diferente. Aproveitar então já que eu tô subindo aqui pra mostrar pra vocês. Olha só esse lugar. Coisa boa, não? Ó, eu tinha deixado a vara aqui separada. Ó, já ia esquecer. Essa aqui é a Conan 30 libras. Seis, três pés. Uma vara super forte aí que eu vou... Vou tentar usar o pirarucu pra ver se me ajuda. Tá bom? Valeu, vamos lá. Fala meus amigos. Meu muito bom dia. Ó, tentamos ir atrás dos pirarucu. Fiz gamum. Vocês viram aí, mas... Eles não botou o anzol dentro da boca. Só botou a vira. Então agora a gente decidiu parar aqui, ó. Tentar pegar umas cachorras também na tuvira. E como eu tô começando a ter vontade de tomar uma gelada. Eu peguei uma piranha e pedi pro Cajuzinho fazer um... Um sashimizinho pra gente aqui. Ó, todos os barcos vêm com kit sashimi. Tem petisco também. Tem amendoim e tudo mais. Mas eu pedi pra ele fazer um sashimizinho. Nessa semana eu não comi nenhum. Então o Cajuzinho vai fazer aí. Vocês acompanham. Vamos ver se ele é bom nisso aí mesmo. Beleza? Enquanto isso eu vou tentar pegar uma cachorra aqui. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí, Cardino. Agora eu vou comer meus sashimizes. Aí, garoto. Aí sim. Servidos. Não tomei café da manhã. É, Cajuzinho. O que vai aqui? Tá, e o que vai? É, cebola roxa. Cebola roxa, shoyu e... Gengibre? Gengibre. Senão sou eu para te salvar. E limão vai também, né? Vai, limão. Tem que ter um, limão e meio. Limão e meio. É bom demais, Júnior. Gengibre. Gengibre. E aí, tem que ter.